Marcelino Pão e Vinho de Paulo Sorosábal, J.M. Sanches Silva, Persão de Ribeiro Filho Sonha, sonha Marcelino Já começa a clarear Doces santos, cuido teu dia Guardo tua alma contra o mal Marcelino Pão e Vinho de Paulo Já chegou teu despertar Doces santos, cuido teu dia Guardo tua alma contra o mal Marcelino Pé da dor O santão vai te lavar Me come muito, come fredomão Vem pra todo prato, come todo pão Ai, a torre, toca o som Chama todo mundo a oração De linda lã De linda lã De linda lã Dois e dois são quatro Quatro e quatro e um Oito e oito Vinte e sete Calma, roga, aprenderás Pobrezinho Marcelino Pobrezinho Marcelino Quanto tens que estudar Marcelino 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 Bom menino Já chegou teu despertar Doces santos, cuido teu dia Guardo tua alma contra o mal Marcelino Pé da dor O sabão vai te lavar O sabão vai te lavar Come, come muito Come fredomão Vem pra todo prato Vem pra todo prato Vai, a torre, toca o som Chama todo mundo a oração De linda lã De linda lã De linda lã Dois e dois são quatro Quatro e quatro e oito Oito e oito Vinte e sete Calma, roga, aprenderás Pobrezinho Marcelino Quanto tens que estudar 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 Amém.